Música Ainda restam três vagas de bolsistas para o programa de extensão universitária sobre milho crioulo na região centro-serra do Rio Grande do Sul. As inscrições para a seleção às vagas acontecem no dia 13, segunda-feira, na sala 36 do prédio 77 do departamento de fitotecnia, das 8h30 da manhã até o meio-dia. Podem concorrer às vagas alunos dos cursos de agronomia e de desenho industrial. O programa oferece bolsas mensais no valor de R$ 364,00, além de R$ 120,00 de auxílio transporte. O período de participação no programa vai de fevereiro até dezembro de 2012. As entrevistas dos selecionados serão feitas no dia 14, terça-feira, a partir das 10h30 da manhã, no mesmo local onde serão feitas as inscrições. Mais informações você pode obter pelo telefone que aparece na sua tela. Janine Apel, Repórter TV Campus.